Então, chegou a hora de se apaixonar, de colar na galega, ela que se tornou o símbolo do brega pernambucano, de uma forma de muita resistência à nossa cultura. Então, com um patrocínio de Brahma, Pitu, em Petu, Secretaria de Turismo e Nazer, governo do Estado de Pernambuco e a realização do Galo da Madrugada, Alegria Uniteiro, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania e Patrimada Brasil, e o governo federal, o Porrozão do Galo 2019, traz para vocês, Michele Melo! Música Música O que é que dá me emocionar, eu sou uma mulher Eu grito que te amo em cima da mesa Me derrar em todas as redes sociais O que é que dá me emocionar, eu sou uma mulher Eu deixo você dominar o meu coração Eu deixo você dominar os meus aceitos e meu amor Mais, mais Jesus! Jesus! Eu deixo você dominar o meu coração Eu deixo você dominar o meu coração Eu deixo você dominar quem ele Amém.